Você sabia que a Pedra Filosofal existe de verdade e que seu criador estaria vivo até hoje? Você com certeza já viu a Pedra Filosofal no filme Harry Potter ou mesmo no livro e em Animais Fantásticos. A pedra teria sido criada por Nicolas Flamel que viveu em Paris entre 1300 e 1400. Uma curiosidade sobre Nicolas Flamel é que sua casa existe até hoje e é um restaurante atualmente. Ele foi considerado na época como um alquimista, que seria basicamente um químico e um bruxo ao mesmo tempo. Nicolas Flamel era um escriba, um homem muito rico da sociedade parisiense. Existe um livro chamado As Figuras Hieroglíficas que fala sobre a história de Nicolas Flamel. Na introdução do livro conta a história de que Nicolas Flamel buscava a Pedra Filosofal e teria conseguido um livro de Abramelim, um mago antigo egípcio. Ele com seus conhecimentos conseguiu traduzir este livro e criar a Pedra Filosofal. A pedra basicamente transformaria qualquer coisa em ouro maciço e também poderia dar o poder do elixir da vida. O que reforça que na verdade ele apenas sumiu para forjar sua morte, mas estaria vivo até hoje junto com sua esposa. Berenelli, eu sinceramente não duvido que eles estejam realmente vivos. Tem gente que fala que até o Michael Jackson está. Então comenta aí, você acredita que realmente Nicolas Flamel inventou a Pedra Filosofal e está rico e vivendo até hoje? E aí